A Newton fez a diferença na minha vida e fez a transformação, porque eu tenho certeza que eu não vou sair da mesma forma que eu entrei aqui dentro. Eu vou sair com a minha vida completamente diferente, com uma visão da vida de um outro patamar, com outros olhos. Eu vou sair com a minha vida.